Vamos ouvir este tocador e cantador a cantar o manhão e vamos ouvir o tipo de toque que ele faz nesta viola, que é uma viola minhota, que é um tipo de toque sobretudo rasgado, mas faz também alguns ponteados bem interessantes. Mas é africoso notar que ele está a cantar ao mesmo tempo que está a cantar, está a tocar e ao mesmo tempo que está a cantar, o que torna-o mais difícil e ainda por cima porque está a improvisar as quadras que ele faz. Que é que eu cheguei agora? Que é que eu cheguei e beijos que tem por lá? A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto, isto é apenas um exemplo para vermos que esta viola, que é a viola minhota, se quisermos, a viola bragueza, da região do Entrador e Minho, tocada aqui numa moda bailada, que é um malhão, conhecido malhão, ou um improvível, portanto, a roupa de Cambadeira, estivemos aqui. Vou dar mais algumas imagens. Aqui temos, ultimamente, o Francisco António, com 30 anos a menos, ultimamente, lembra-se da idade que eu tenho agora. Era um jovem. Aqui estão, quando eles foram à AMA, quando eu fui incorporador de um reciclo de sessões da tradição da Expo 98, e estão todos a cantar, a tocar e a cantar na Expo 98. Aqui é na Aldeia dos Fernandes, um outro educador da Aldeia dos Fernandes, que tudo, tudo, pessoas que gravei e entrevistei na década de 80. Desculpe, na Aldeia dos Fernandes não, na Aldeia dos Palheres. Na Aldeia dos Palheres. Aqui o Timanão Verónica, daquilo das Amoreiras Gá, que já morreu também, isto nos anos 80. Tio Figueirinhas, Tio Figueirinhas, que também já morreu, e morreu há pouco tempo. Timanão Verónica, aqui o jovem, o Francisco António, também. Outros educadores de teatro, a Marissa aqui da região, do Aldeia e do Oribio. Aqui, novamente, o Timanão Verónica, do Francisco António e a sua senhora de encargo à porta do Francisco. E aqui o jovem, a curva-mestre, que tinha na altura, que tinha na altura. Na altura, o meu nome tem 16 meninos, que também é isso, é o Universidade do Carpe, por causa da missão de trabalho. Vamos ouvir, então, antes de começar propriamente a falar da história desta viola, vamos ouvir um outro exemplo. Eu não dei aqui imagens de violas dos Açores e da Madeira, mas vamos ouvir um exemplar gravado na Ilha de São Miguel, na Viola da Terra, chamada Viola da Terra, que pertence a esta família instrumental da viola. E aí E aí E aí O que você achou? A senhora já me rígla é uma santa mulher A senhora já me rígla é uma santa mulher A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL